Trazes em ti infinitas possibilidades de progresso e elevação, assim não te deixes arrastar pelo tóxico do desânimo, nem permitas que o fogo da precipitação te agrave as situações difíceis. Ora, serve e trabalha. Ergue-te do torpor que te anestesia a alma e faze algo em teu favor. Uma prece, uma página de ideias libertadoras, um gesto de amor, podem, ainda hoje, modificar o panorama sombrio em que te debates, descerrando o cenário de luz em que podes viver. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, julgar a Ele que nos abençoe a todos, nesta noite, de reflexão. Mestre, amigo, ampara-nos, Senhor. Neste momento que aqui nos encontramos, reunidos em seu nome, para refletirmos acerca da doutrina espírita e a importância dela em nossas vidas, para bem compreendermos os rumos que devemos seguir, para que o nosso plano existencial seja efetivado na terra. Ampara-nos a todos, Senhor, para que possamos prosseguir, conscientes de que todo esforço que fazemos em direção ao bem, nos felicita a alma, ser conosco, hoje e sempre. Gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, nós estamos trabalhando o módulo 1, as dimensões do espírito imortal e o plano existencial. Na noite de hoje, nós desenvolveremos o tema exemplos e complicações do plano existencial. Nós estudaremos mais um caso de uma pessoa que, em vez de cumprir o plano existencial, fez todo um movimento de descumprimento do plano. O objetivo desse trabalho é de refletir sobre as complicações que podemos produzir que impedem a realização do plano existencial. Antes, vamos meditar sobre o plano existencial, o significado dele. fecha os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem realizado o seu plano existencial? Você sente que o tem realizado plenamente? Ou tem dado vazão aos obstáculos, como a preguiça moral, a valorização da persona em detrimento de sua realidade imortal, que favorece processos de influências espirituais, que afastam você do seu plano existencial, como tem sido a efetivação do seu plano. Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeira ou verdadeira com você, analisando-se com a autenticidade. veremos o plano existencial, e acho que o tem realidade em que se concorda lhe possível. Seguindo ozić, vamos implementada o seu plano existencial... ... ... ... Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília Para a nossa reflexão doutrinária Nós continuaremos na noite de hoje com as nossas reflexões Sobre os exemplos de complicações que impedem a realização do plano existencial Com o livro Ação e Reação do Espírito André Luiz Capítulo 14, Resgate Interrompido Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB No qual estudamos o caso de Ildeu Que após ter contraído débitos muito graves no âmbito afetivo Reencarna para resgatá-los no ambiente familiar Mas reincide no mesmo movimento de infidelidade contumaz Já experimentado no passado Complicando o plano existencial previamente planejado No nosso encontro passado nós vimos o caso da Marina Do mesmo livro Cujo plano existencial foi totalmente modificado por ela mesma Quando em vez de assumir a renúncia Que era o seu propósito existencial A renúncia em favor Dado o cumprimento do seu programa Do seu propósito De auxiliar a sua irmã Ela Simplesmente Faz um movimento De trair a irmã Roubando-lhe o noivo Levando a irmã Ao suicídio Pelo abandono E depois recebe a mesma irmã Como filha Num processo expiatório Então ela que tinha como Como propósito existencial a renúncia Transforma o seu próprio propósito No sacrifício Como nós vimos Que é a virtude Um grau acima Da própria renúncia Está ligada a renúncia Mas num nível maior Porque Ela tinha a irmã Reencarnada Como filha Que chorava de noite Surda Muda Com toda A debilidade mental E todos os problemas Atinentes Ao próprio suicídio Então ela Tornou a sua A sua aprovação Numa expiação Por um processo De rebeldia De não Querer Realizar O seu O seu propósito Existencial Dentro da programação Que foi feita De um reajuste Do passado Nós vamos ver Na noite de hoje O Ildeu Que também Com graves problemas Na relação afetiva Nós Temos Estudado Vários casos E a maioria Deles Derrapam Na relação Afetiva A relação Afetiva A dois Em que As pessoas Acabam Por valorizar A persona Em detrimento Do espírito Imortal Que somos Vamos ver O caso Do Ildeu Que isso Também aconteceu Acompanhando O assistente Passamos A cooperar Na Reharmonização De pequena Família Domiciliada Em subúrbio Da populosa Capital Aqui André Luiz Está relatando As As Excursões Que ele fazia Com Silas Que No nosso Encontro passado Nós Falamos Sobre o Silas O Silas É um dos Diretores Da Mansão Paz Uma Espécie De pronto Socorro De atendimento De espíritos Bastante Fragilizados Bastante Torturados Pelas Próprias Ações Que são Resgatados Das regiões Inferiores Do planeta E muitas Vezes Levados Para organizações Como essa Que é a Mansão Paz E o Silas É um dos Diretores Dessa Mansão Juntamente Com seu Pai Que foi Seu Pai Na encarnação Eminentemente Anterior E Eles fazem Excursões De atendimento Dos tutelados Da mansão Ou seja Os espíritos Que reencarnaram A partir Da mansão Que foi Feita Toda a Programação Na própria Mansão Paz Com a Ajuda Dos Benfeitores Espirituais E eles Reencarnam Uma das Tuteladas Era A Marcela Não essa Dali Mas essa Da história Do Do Ação E reação Que Era uma Tutelada Da mansão Juntamente Com o Iudeu Que faliu E eles Estavam Essas Visitas São Regulares É aquilo Que nós Vimos Nosso Encontro Passado Que a Única Certeza Que nós Podemos Ter Na Realização Do Plano Existencial Que nunca Faltará Assistência Dos Benfeitores Espirituais A Assistência Daqueles Que Nos Auxiliaram No processo Reencarnatório Seja de uma Colônia Que Nós Tenhamos saído De uma Colônia Espiritual Ou De um Posto De socorro Como a Mansão Paz Qualquer Lugar Que nós Saímos Até A Nossa Desencarnação Nós Vamos Ser Tutelados Pelos Espíritos Benfeitores Além do Nosso Anjo De Guarda Então Nós Estamos Vendo Aqui O Silas Em Visita Juntamente Com André Luiz Para Essa Esse Trabalho Junto Aqueles Que Eles Estutelam Então Eles Estão No Subúrbio Do Rio De Janeiro Em Visita Ao Lar Da Marcela E Ildeu Ildeu O Chefe Da Casa Homem Que Mal Atingir A Madureza Física Pouco Além Dos 35 Anos De Idade Encontrar Em Marcela A Esposa Abnegada E Mãe Dos Seus Três Filhinhos Roberto Sônia E Márcia Entretanto Seduzido Pelos Encantos Da Jovem Mara Moça Leviana E Inconsequente Tudo Fazia Para Que A Esposa O Abandonasse Então Aqui Nós Temos A Família Ildeu Marcela E Três Filhos Roberto Sônia E Márcia E Uma Terceira Pessoa Que Estava Adentrando Uma Outra Pessoa Melhor Dizendo Adentrando Na Dinâmica Familiar No Caso Amara Que Se Interpôs Entre Ildeu E Marcela Que Tinha Um Compromisso Em Comum E Essa Moça Acabou Adentrando Na Estrutura Familiar E Nós Vamos Ver A Complicação Que Tudo Isso Resultou Marcela Porém Educada Na Escola Do Dever Dedicava Se Ao Lar E Tudo Fazia Para Não Deixar Perceber A Própria Dor Pelos Gestos Rudes E Pela Deprorável Conduta Em Casa Não Desconhecia A Modificação Do Pai De Seus Filhos E Recebendo Cartas Insultosas Da Rival Que Lhe Disputava O Companheiro Sabia chorar Em silêncio Confiando-as Ao Fogo Para Que Não Caíssem Sob Olhar Do Esposo Doía-nos Cada Noite Vê-la Em Prece Ao Lado Das Criancinhas Roberto Primogênito Com Nove Anos De Idade Acareciava-lhe A Cabeça Adivinhando-lhe Os Soluços Imobilizados Na Garganta E As Duas Pequeninas Na Inconsciência Infatil Repetiam Maquinalmente As Orações Ditadas Pela Nobre Senhora Oferecendo-as A Jesus Em Favor Do Papai Em Atormentada Vigília Até Noite Alta Agoniava-se-lhe O Espírito Observando Ildeu Estroina Alcançando O Lar Tresandando A Licores Alcoólicos Exibindo Os Sinais De Aventuras Inconfessáveis Se Erguia A Voz Lembrando Alguma Necessidade Dos Meninos Retorquia Ele Irritado Vida Infame Sempre Você A Recriminar-me A Aborrecer-me A Perseguir-me Com Censuras E Petitórios Se Quiser Dinheiro Trabalhe Se Eu Soubesse Que O Casamento Seria Isso Teria Preferido Estourar Os Miolos A Assinar Um Contrato Que Me Escraviza A Existência Inteira Então Nós Estamos Vendo O Cenário Criado Pela Por Essa Esse Movimento Infiel Do Ildeu O Lar Se Tornou Insuportável Para Ele A Partir Da Do Do Processo Em que Ele Se Encantou Com Amara A Moça Que Se Interpôs Na Família E As Questões Fortuítas Da Família Ele Estava Vendo Como Um Processo De Estorvo Na Motivação Até A Um Possível Suicídio É Muito Importante Entender Esse Parágrafo Aqui Para Entendermos O Desenrolar Da História Quando Ele Fala Em Estourar Os Miolos Ele Na Verdade Ele Não Está Aqui Apenas Blefando E Nós Vamos Entender Melhor Daqui A Pouco O Processo E Gritando Intemperante Mostravam Nos A Tela Das Suas Recordações Em Que Mara A Jovem Sedutora Lhe Surgia A Mente Como Sendo A Mulher Ideal Cotejava Com A Esmaecida Figura Da Esposa Que As Dificuldades Acabrunhavam Governando Governado Pela Imagem Da Outra Entregava Se A Chocantes Excitações Ansiando Fugir Do Lar Então A Comparação Que Ele Fazia Entre Amara Provavelmente Uma Moça Jovem E A Esposa Que Já Depois Dos Seus Trinta E Poucos Anos Com As Dificuldades Do Lar Com Certeza Já Não Tinha A Mesma Beleza Da Juventude Já Não Tinha As Mesmas Características Que Ele Ansiava Por Gozar Marcela Em Pranto Suplicava Lhe A Tolerância E Serenidade Acentuando Que Não Desdenhava O Serviço Despendi O Tempo De Que Dispunha Na Cooperação Mal Remunerada Em Favor Da Lavanderia Modesta Contudo Os Afazeres Domésticos Não Lhe Permitiam Fazer Mais Hipócrita Berrava O Marido Que A Cólera Transtornava E Eu Que Pretende Você De Mim Posso Acaso Fazer Mais Sou Um Homem Dependurado Em Lojas E Armazéns Devo A Todos Por Sua Causa Simplesmente Em Razão Do Seu Desperdício Não Sei Até Quando Poderei Aturá-la Não Será Mais Aconselhável Regresse Você A Terra Que Teve Infelicidade De Vê-la Nascer Seus Pais Estão Vivos A Pobre Criatura Em Lágrimas Emudecia Mas Sendo A Voz Dele Estentórica Quase Sempre O Pequeno Roberto Acordava E Acorria Em Socorro Da Mãezinha Enlaçando-a Extremunhado E o Deu Avançava Sobre O Miúdo Interventor A Sopapos Clamando Com Insofreável Revolta Saia Daqui Saia Daqui E Qual Se o Petiz Lhe Não Fora Filho Mas Adversário Confesso Acrescentava Acerrando Os Punhos Tenho Gana De Matá-lo Matá-lo Todas As Noites Esta Mesma Pantomina Bandido Palhaço Isso Ele Está Falando Para o Próprio Filho De Nove Anos E o Menino Agarrado Ao Colo Materno Sofria Pancadas Até Recolher-se De Novo Ao Leito Em Pranto Convulsivo Entretanto Se as Filhinhas Choramingassem Eis Que O Genitor Se Desfazia Em Ternura Ainda Mesmo Quando Plenamente Embriagado Proferindo Bondoso Minhas Filhas Minhas Pobres Filhas Que Será De Vocês No Futuro É Por Vocês Que Ainda Me Encontro Aqui Tolerando A Cruz Desta Casa Muito Interessante Essa Fala Porque Mesmo Uma Pessoa Voltada Ou Mal Sempre Tem Alguma Coisa De Bom Porque Nós Somos Uma Essência Divina Então Aquele Manifestava Carinho Pelas Duas Filhas Mesmo Quando Embriagado Já O Filho Mais Velho Ele Via Como Adversário Porque Na Verdade Era O Adversário Do Seu Passado Que Ele Competia Reconciliar E Não Raro Ele Próprio Ia Reacomodá-las No Berço Silas E Nós Entrávamos Em Ação A Benefício De Marcela E Dos Filhinhos Do Atormentado Lar Ameaçado De Completa Destruição Demandávamos Outros Setores De Serviço Sem Que O Assistente Encontrasse Oportunidade De Administrar Nos Esclarecimentos Mais Amplos Ali Aplicávamos Alguns Minutos Em Tarefas Que Nos Falavam Aos Refolhos Do Coração Contudo Apesar De Nosso Esforço O Chefe Da Família Mostrava-se Cada Dia Mais Indiferente E Distante Enfadado E Irritadiço Não Concedia A esposa Nem Mesmo A gentileza De Leve Saudação Fascinado Pela Outra Passara A Odiá-la Pretendia Desobrigar-se Do Compromisso Assumido E Trilhar Nova Senda No Entanto Como Atender Aos Problemas Do Amor As Pequeninas Sinceramente Pensava De si Para Consigo Não Amava Roberto O Filho Cujo Olhar O Acusava Sem Palavras Lançando-lhe Em Rosto O Censurável Procedimento Mas Adorava Sônia E Márcia Com Desvelada Ternura Como Ausentar-se Delas No Desquito E Provável De Certa Companheira Teria Segurados Perante A Lei Os Direitos De Mãe Senhora De Nobre Conduta Marcela Contaria Com Favor Da Justiça Refletia Refletia Ainda Assim Não Renunciava O carinho De Mara Cuja Dominação Lhe Empolgava O sentimento Enfermiço Fosse Onde Fosse Registrava-lhe A influência Sutil A Desfibrar-lhe O caráter E A dobrar-lhe A serviço De Homem Que Até Encontrá-la Fora Honrado E Feliz Então Vejamos Aqui Até Que Mara Aparecesse Como Essa Interferência Na relação Do casal E Consequente Na família A via Da parte Dele A Um processo De honra Do compromisso Feito E a partir Daí Surge um processo Que processo É esse? Vejamos As palavras Que André Luiz Usa Fascinada Dobrou Influência Sutil Como que se chama Isso? Obsessão É uma Obsessão De que tipo? De encarnado Para encarnado Que Mara Não é um espírito Desencarnado Mas ela Age Como Uma Obsessora E Iudeu Se deixa Levar Pela Influência É a típica União Simbiótica Entre O obsessor E o obsidiado Porque o obsidiado Se fascina Ele se compraz No processo Obsessivo É uma Obsessão De encarnado Para encarnado Que não é Tão incomum Como se imagina É um processo Muito comum Como existe As obsessões De espíritos Desencarnados Para encarnados E espíritos Desencarnados Para desencarnados Existe também As obsessões Entre encarnados Então É o que está Acontecendo Aqui No caso Da Mara E o Deu Por vezes Tentava Subtrair-lhe Ao jugo Mas de balde Então Nós temos aqui O jugo A influência A fascinação E ele tentava Sair Para voltar A Praticar O seu propósito Mas Não conseguia Marcela Apresentava O semblante Da disciplina Que lhe competia Observar E da obrigação Que lhe cabia Cumprir Quando Mara De olhos Em fogo Lhe acenava A liberdade E ao prazer Então Aqui A dualidade Que ele sentia Entre o dever Consciencial O dever De cumprir O propósito E cumprir O programa E o prazer Que Mara Lhe proporcionava Isso é incomum Na nossa vida Gente Ou é uma coisa Muito comum Essa dualidade Entre o dever E o prazer É muito comum O dever Consciencial Nos convida A sermos Fieis Ao plano Existencial Mas o prazer Das questões Egóicas Materiais Essas questões Por exemplo No caso aqui O sexo Falo muito alto E vão estimular O que em nós As viciações Que nós trazemos Das subpersonalidades Anteriores As tendências Que nós trazemos Do passado Aquilo que nós Temos estudado Nós Estamos aqui Numa nova Persona Para Curar As tendências Egóicas Do passado Que nós trazemos Em forma De subpersonalidades De tendências Do nosso passado Esse é o grande Objetivo Da reencarnação Mas a maioria Em vez De Utilizar Desse recurso Para curar As subpersonalidades Do passado Usa A própria Persona Para dar vazão As Tendências Do passado E aí A persona Que deveria Ser enfermeira Para curar As subpersonalidades Do passado Passa a ser Uma cúmplice E adoece Junto Com as Subpersonalidades Do passado Então Então Só é possível Curar Quando nós Fazemos A reflexão Para viver Como espíritos Imortais Momentaneamente No corpo E não Para satisfazer O nosso ego Em detrimento Da nossa Imortalidade Nós vamos Adiante Para Vamos Nós estamos Passando mais rápido Porque A história É bem Clara E tem Muitos elementos No final Para que Nós Reflitamos Foi assim Que lhe nasceu No cérebro Doentio Uma ideia Sinistra Assassinar A esposa Escondendo O próprio Crime Para que A morte Dela Aos olhos Do mundo Passasse Como sendo Autêntico Suicídio Para isso Alteraria O roteiro Doméstico Procuraria Abolir O regime De incompreensão Sistemática Daria Tréguas A irritação Que o Senhoriava E fingiria Ternura Para ganhar Confiança E depois De alguns Dias Quando Marcela Dormisse Despreocupada Desfecharia Uma bala No coração Despistando A própria Polícia Então aqui Ele começa A tramar A morte Da Marcela Assassinando Com um tiro No coração A respeito Disso O que Allan Kardec Fala em A Gênese Alguém Lembra Lembra Mateus Que Kardec Fala sobre Os nossos Pensamentos Em A Gênese Fotografia Do pensamento Quando Nós Pensamos Algo Nós Criamos Aquilo que André Luiz Também chama De formas Pensamento Então O que O Ildeu Começou a fazer Ele começou A pensar Em todos Os passos Para assassinar Marcela Dando tiro No coração E forjar Um suicídio Isso Vai criar Uma psicosfera De Do 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 assassino E o que Que vai atrair Espíritos Que Se afinizam Com isso Com o assassinato Sejam Pode ser inimigos Do próprio casal De um deles Ou de ambos Ou as vezes Até espíritos Que não tem Uma ligação Direta com isso Mas se afiniza Com esse Com o assassinato Foi o que aconteceu Vamos ver Acompanhamos Acompanhamos A evolução Do Trêslocado Plano Por quanto É sempre Fácil Penetrar No domínio Das formas Pensamentos Vagarosamente Construídas Pelas criaturas Que os Edificam Apaixonadas E persistentes Em torno Dos próprios Passos Então ele vai Construindo Isso vai Criando Uma história Em torno Dele mesmo Formas Pensamento Na aparente Calmaria Que sustentava E o deu Embora Sorrisse Exteriorizava Ao nosso olhar O inconfessável Projeto Armando Mentalmente O quadro Criminoso Detalhe Por detalhe Para defender Marcela Porém Cuja existência Era amparada Pela mansão Que representávamos O assistente Reforçou Na casa A serviço O serviço De vigilância Dois companheiros Nossos Zelosos E abnegados Alternativamente Ali passaram A velar Dia e noite De modo A entravar O pavoroso Delito Achávamos Certa Feita Em atividade Assistencial Ao pé De alguns Doentes Quando o irmão Em serviço Veio até nós Comunicando Inquieto A precipitação Dos acontecimentos De alma De alma Tordida Pela influência De homicidas Desencarnados Que lhe haviam Percebido Os pensamentos Expressos Intentaria Odeu Aniquilar A companheira Naquela Mesma Noite Então vejamos O que está Acontecendo Ele Começou a formar Todo o plano Do assassinato Dela E aí Atraiu Assassinos Desencarnados Homicidas Desencarnados Que estavam ali Coadjuvando O plano Dele Quem é Responsável Pelo processo Os homicidas Desencarnados Ou Ildeu O mais Responsável Melhor dizendo Que todos São responsáveis O mais Responsável É quem Atrai Os espíritos Apenas Estavam Aproveitando A Todo o Movimento Psíquico Dele Todo O desejo Dele De se livrar Da esposa Felizmente Não aconteceu Por intervenção Dos benfeitores Porque se fosse Por Ele Teria Acontecido Demandamos De imediato A casa Singela Em que se Reunia A equipe Doméstica Atormentada Dispondo De extensa Autoridade De que se Achava Investido O nosso Orientador Empregando Concurso De entidades Amigas Em rotina De trabalho Nas vizinhanças Inicialmente Baniu Os alcoólatras E delinquentes Desencarnados Que ali Se acolhiam Apesar Da providência O plano Infernal Na cabeça De nosso Pobre amigo Evidenciava-se Integralmente Maduro A madrugada Ia alta Com o coração Precipite Relanceando O olhar Medroso Pelas paredes Nuas Do gabinete Em que examinava O pente De uma pistola Qual se nos Adivinhasse A presença O chefe Da família Revelava-se Disposto A consumação Do ato Execrável Revestindo-lhe Todo o cérebro Surgia a cena Do assassínio Calculadamente Prevista Movimentando-se Em surpreendente Sucessão De imagens Ó Se as criaturas Encarnadas Tivessem Consciência De como Se lhes Exteriorizam As ideias Certamente Saberiam Guardar-se Contra o império Do crime Muito importante Essas revelações Que André Luiz Faz em suas obras Porque Kardec Já tinha tratado Do assunto Quando fala Por exemplo Da fotografia Do pensamento Em A Gênese Ele coloca De uma forma Bem geral Tudo isso Mas quando André Luiz Vem e traz Detalhe Por detalhe De tudo O que acontece E de uma forma Prática Através de exemplos E mais exemplos Que nós estamos Estudando É uma Ampliação Da própria Revelação Que as obras Do pensamento For Magnéticos De que dispunha Chamou A pequena Márcia Em corpo Espiritual A rápida Contemplação Dos pensamentos Paternos Então ele Desdobrar Desdobrou A Márcia E levou Para ver O que o pai Estava pensando Em matar A própria mãe A criança Em comunhão Com o quadro Terrível Experimentou Tremendo Choque E retornou De pronto Ao veículo Físico Bradando Desvairada Como quem Se furtasse Ao domínio De asfixiante Pesadelo Papai Papaizinho Paizinho Não mate Não mate E o deu A esse tempo Já se encontrava A porta Sustendo A arma Na destra E tentando Manobrar A fechadura Com a mão Livre Os gritos Da menina Ecoaram Em toda A casa Provocando Alarido Marcela Num átimo Pôs-se De pé Surpreendendo O marido Ao pé Da filha E junto Deles O revólver Augurando Maus Presságios A mulher Bondosa E incapaz De suspeitar Das intenções Dele Recolheu Cautelosamente A arma E crendo Que o esposo Pretendera Suicidar-se Implorou Em pranto Ó E o Deus Não te mates Jesus é testemunha De que tenho Cumprido Retamente Todos os Meus Deveres Não quero Remorso De haver Cooperado Para semelhante Desatino Que Te lançaria Entre os Repropos Das leis De Deus Procede Como Quiseres Mas Não te Despenhas No Suicídio Se É de Tua Vontade Monta Nova Casa Em que Vivas Com a Mulher Que Te Faça Feliz Consagrarei Minha Existência Aos Nossos Filhos Trabalharei Conquistando O pão De Nossa Casa Com Suor Do Meu Rosto Entretanto Suplico Não Não Mates Então Vejamos Que Ela Ingenuamente Pensou Que Ele Estava Querendo Se Matar Por Causa Daquela Fala Dele Que Ele Estouraria Os Miolos Se Soubesse Que O Casamento Era Daquela Forma Então Ela Acreditou Que Ele Estava Brefando E Aquele Estava Querendo Na Verdade Assassina Ela Ela Pensa Que Ao Contrário A Generosa Atitude Daquela Mulher Sensibilizávamos Nos Até As Lágrimas O Próprio Deu Não Obstante O Sentimento Empedernido Sentia-se Tocado De Piedade Agradecendo No Íntimo A Versão Que A Esposa Digna E Abnegada Oferecia Aos Acontecimentos Cuja Direção Não Conseguira Prever Encontrando A escapatória Que Dia Muito Buscava Longe De Ouvir Os Brados Da Consciência Que O Concitavam A Vigilância Exclamou Afeição De Vítima Realmente Não Posso Mais Agora Agora Para Mim Só Resta Dos Caminhos Suicídio Ou Desquite Então Ele Aproveita A dor Aproveita Da Da Própria Bondade Da Esposa Agora É muito Interessante Essa Frase Que André Luiz Coloca Aqui Longe De Ouvir Os Brados Da Consciência Que O Consitavam A Vigilância A Consciência Nunca Cessa De Nos Oferecer As Suas Vozes As Vozes Alertas Da Consciência Nunca Cessa Agora Numa Situação Egoica Nós Não Ouvimos As Vozes Alertas Da Consciência Marcela Com Auxílio Do Assistente Descarregou O Revólver Reconduziu As Crianças Ao Sono E Deitou Se Atribulada Nos Olhos Tristes Lágrimas Borbulhavam Na Sombra Enquanto Orava A Súplice Na Torturada Quietude Do Seu Martírio Silencioso Ó Meu Deus Compadece-te De Mim Pobre Mulher Desventurada Que Fazer Sozinha Na Luta Com Três Crianças Necessitadas Todavia Antes Que a Dor Pungente Se Lhe Metamorfose Asse Em Desânimo Destruidor Silas Aplicou Lhe Passes Balsamizantes Hipnotizando-a Com Que A Fragelada Senhora Em Desdobramento Se Colocou Inquieta Diante De Nós Tomando-nos A Conta De Mensageiros Do Céu Na Cristalização Dos Hábitos Em Que Comumente Mergulham As Almas Encarnadas Ajoelhou-se E rogou Amparo Silas Porém Soergueu-a Bondoso E Explicou Marcela Somos Apenas Teus Irmãos Reanima-te Não Te Encontres Sozinha Deus Nosso Pai Jamais Nos Abandona Concede Sim Liberdade Ao teu Esposo Embora Saibamos Que O Dever É Uma Benção Divina Da Qual Pagaremos Caro A Deserção Que O Deus Rompa Os Laços Espeitáveis Dos Seus Compromissos Se É Que Julga Seja Essa Única Maneira De Adquirir A Experiência Que Deve Conquistar Haja Porém O Que Houver Ajuda O Com Tolerância E Compreensão Não Lhe Queiras Mal Algum Antes roga Jesus O Abençoe E Ampare Onde Esteja Porque O Remorso E O Arrependimento A Saudade E A Dor Para Os Que Fogem Das Obrigações Que 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 O Que Con 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 De Carregar Sabemos Que A Ele Te Ligasse Em Sagrada Aliança Na Empresa Redentora Do Pretérito Próximo Ainda assim, se ele esmorece à frente da luta, em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo-lhe violentos o livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. E o Deus ausenta-se agora dos contratos que abraçou a benefício de si mesmo, e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Voltará, porém, mais tarde aos débitos que ouvida, talvez mais onerado perante a lei, não te lamentes contudo e segue adiante. Aqui nós temos alguns elementos muito importantes que têm a ver com o plano existencial. Então, havia um planejamento, estamos vendo aqui muito claro. Sabemos que a elite ligasse em Sagrada Aliança na empresa redentora do pretérito próximo. Agora, o espírito sempre será livre para fazer as escolhas que lhe aprovér. É como nós vimos desde o primeiro encontro, no início do ano. Existe um contrato espiritual. Nós estudamos a mensagem do mentor Honório, como ele fala aqui do contrato, a ausência dos contratos que abraçou. Existe um contrato espiritual, existe o contrato do próprio casamento na lei civil humana, mas o contrato maior é com a nossa própria consciência. Mas toda a programação é uma programação, como nós vimos também nos encontros anteriores. É um mapa, é um roteiro. A pessoa segue o roteiro integralmente, ou ela pode pegar um atalho no meio do caminho e seguir por um processo diferente daquilo que foi traçado. Só que aquilo que o Silas coloca aqui, tudo acontece, todo plano acontece a benefício de nós mesmos. Quando nós interrompemos o plano existencial, tanto o propósito quanto o programa, o que vai acontecer, as contas vão continuar agravadas com a nossa deserção. Ninguém deserta, se ausenta de um contrato feito sem graves comprometimentos perante a lei divina, perante a lei de responsabilidade e vai receber de volta, pelo mau uso do livre-arbítrio, os efeitos dessa causa. Então, é... Mas ninguém é escravo do plano existencial. Como nós vimos em detalhes, nós não somos escravos dele. Ele existe para que nós nos libertemos. Mas se nós não nos dispomos à libertação, o nosso desejo, nós atenderemos. Seja quais forem as lutas que te descerem ao coração, resigna-te e não temas. Faze dos filhinhos o apoio firme na caminhada. Todo sacrifício edificante no mundo, expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhe os caprichos do coração. E aguardo o futuro com esperança. E porque Marcela chorasse, receando por vir, em face das contingências materiais, Silas afagou-lhe a cabeça e asseverou o prestimoso. Para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com desassombro. Enxuga o pranto e ergue-te em espírito a fonte do sumo bem. Nesse ínterim, parentes desencarnados da jovem senhora Assomaram carinhosamente ao recinto, estendendo-lhe as mãos. E nosso orientador confiou-lhes Marcela, chorosa, rogando-lhes ajuda para que a víssemos restaurada. Retiramos-nos em seguida. Foi então que nossas perguntas explodiram insopitáveis. Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto? Por que a preferência de judeu pelas filhinhas, com tanto desdém pelo primogênito? E a separação em perspectiva? Seria justo procurar o nosso mentor, fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento do companheiro? E aí, gente, o que vocês acham dessa pergunta que a André Luiz fez a Silas? O próprio mentor incentivou a separação. E aí, os benfeitores incentivando uma separação? Porque, nesse caso, a separação é um mal menor. Porque o risco de judeu assassiná-la era muito sério. Por pouco que ele não a assassinou. Se não houvesse a intervenção espiritual, ele teria assassinado. Então, nós sabemos que, na relação conjugal, existe uma programação. As relações conjugais, que não são acidentais, no nosso próximo encontro, na semana que vem, nós trabalharemos uma relação conjugal acidental, pelo mau uso do livre-arbítrio. Nem todas as relações são programadas. Mas, nas relações programadas, existe um contrato, existe todo um plano realizado, como nós temos visto. Mas, quando um mal maior pode surgir, é preferível o mal menor da separação. Porque o convite da relação é construir um bem maior. Que é, exatamente, a recapitulação dos processos do passado, transcendendo os processos do passado. Nós vamos ver, agora, a história que se passou na dimensão espiritual, a que se passou na reencarnação anterior. O que aconteceu para que essa realidade da encarnação atual fosse dessa forma? Mas, não justifica isso. Porque a relação conjugal é para construir um grande bem. Quando um dos cônjuges, ou ambos, desertam do processo, a separação vai ser sempre um mal menor. Entre isso e o crime, e o suicídio, o assassinato, é claro que é preferível isso. Oi? Boa pergunta da Jéssica. A Marcela pode cumprir o seu propósito? O propósito tem a ver com o outro, ou tem a ver com ela mesma? Então, o propósito existencial é a virtude que ela vai desenvolver. O programa, ela não tinha como fazer a parte do marido. Mas, ela poderia fazer a parte dela. Claro que seria um esforço muito maior sem a presença do marido. Mas, ela trabalhando eficazmente para levar, mesmo de forma muito modesta, a vida dos filhos, ela pode cumprir totalmente até o programa com relação à família, sem o companheiro. Mas, o propósito independe do outro. Ah, nas anotações, o assistente sorriu com manifesto desencanto e obtemperou. Há, nas anotações do apóstolo Mateus, 19, 7 e 8, certa passagem, na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. Aqui, a medida deve ser facultada pela maneira de medicação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos, a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea. Nos problemas matrimoniais, agravados pela defecção de um dos cônjuges, ou mesmo pela deserção de ambos ao dever, do dever a cumprir, o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. E esse suicídio não necessariamente é o suicídio direto, pode ser o suicídio indireto. Muitas, antigamente acontecia com muitas mulheres, se matavam gradualmente com doenças graves para se livrar das relações conjugais que eram obrigadas a manter. Ainda hoje, mas era mais comum no passado. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, as quais prosseguem reclamando o tratamento longo e laborioso, o divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham em cursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo tão logo seja oportuno. Então, aqui a fala do Silas é muito significativa. Ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual. Que empreendimentos de elevação espiritual é esse, gente? Isso é válido apenas para o casamento ou para qualquer união de pessoas em prol de um ideal. É válido para o trabalho espírita, é isso? Sim. Então, qualquer empreendimento em que existe mais do que uma pessoa, seja uma relação conjugal para formar uma família, seja num empreendimento como aquilo que nós temos no movimento espírita, dentro do centro espírita, dentro de uma federativa. O objetivo é a elevação das consciências que ali estão. Agora, existe um dever a cumprir. Esse dever a cumprir deve ser renovado diariamente. porque, caso contrário, o que pode acontecer? Se houver os descuidos, que, no caso do iudeu, o que aconteceu? Ele descuidou da própria relação. Porque nós vimos que, no início, a relação deles, do casal, com os filhos, era boa. E, depois, com o adultério, que passou a ser uma relação disfuncional. Então, em qualquer empreendimento, nós somos convidados a, diariamente, cuidar daquilo que nós estamos sendo convidados a realizar. Porque, em se tratando de elevação moral, para nós, que somos ainda espíritos mais voltados para a retaguarda do que para uma visão ascensional, o que significa? se nós estamos mais para a retaguarda dos movimentos egóicos do que para uma visão mais elevada da vida. Se nós não cuidarmos diariamente, entrar no movimento de deserção é muito fácil. Deixar para... Não. Eu vou deixar para depois. Eu vou deixar esse casamento horroroso para depois. Eu vou deixar essa atividade que é trabalhosa no movimento espírita para depois. Podemos? Sim, podemos. Mas é aquilo que está aqui. nós criamos o mal ao fazer isso. É claro que entre a deserção, aquilo que o Honório fala, no caso da atividade espírita, existe a deserção atormentadora e a tormentosa. A atormentadora é quando a pessoa deixa o trabalho. E a tormentosa é aquela que permanece no trabalho, mas fazendo mal para o trabalho. É a mesma coisa da relação conjugal, em que a pessoa permanece na relação, mas criando uma relação tóxica. Que no seminário que nós demos sobre relação conjugal é o mal maior. Cria-se um mal maior na própria relação. Isso é válido tanto no ambiente de uma relação conjugal, quanto de uma relação coletiva numa atividade espírita, por exemplo. E por que as nossas muitas interrogações pairavam no ar, o generoso orientador prosseguiu. No caso de Iudeu e Marcela, já meticulosamente estudado em nossa mansão, temos duas almas em processo de reajuste há vários séculos. para não nos perdermos em cumpridas perquirições, convém lembrar tão somente algumas notas da experiência última, em que ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ele, depois de casado, continuou irrequieto entre a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente enganou uma delas, abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado. Então, vejamos aqui o passado na encarnação imediatamente anterior, porque, como diz Silas, são duas almas em processo de reajuste há vários séculos. Mas, na existência anterior, Ildeu e Marcela eram casados. Ele seduz uma moça, abandona a esposa e vai viver maritalmente com a segunda. Aí, o que acontece? Vamos ver aqui o nível de comprometimento dele na encarnação passada. Passando, porém, ao convívio da segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, que os pais à beira do túmulo lhe haviam entregue, Ildeu não vacilou em guardar-lhe a floração juvenil para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis. Entrando em franca decadência moral, precipitou-as ao meretrício, em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quase andorinhas aprisionadas na lama. Abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a sofredora mulher incapaz de sofrear-se no insulamento após cinco anos de expectativa e solidão aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador com quem passou maritalmente a viver. Então vejamos o nível de egoísmo, egocentrismo, de infidelidade, que o iudeu cultuava, já desde a encarnação aqui só imediatamente anterior que nós sabemos. Então ele traiu primeiro a esposa, ficou com a segunda companheira, a companheira tinha uma irmã ainda menor de idade, muito provavelmente criança, porque passou a conviver com ele, os pais no leito de morte rogaram que ele amparasse a menina e ele esperou que a menina se tornasse moça e a seduziu. E as duas acabaram indo para um prostíbulo depois que ele as abandonou. Fazendo uma reflexão, será que quando o iudeu se consorciar com a Mara, ele vai tratar com fidelidade a Mara? O que vocês acham? uma vez cessada a paixão e o desejo, ele provavelmente vai buscar outra pessoa e aí mais outra, mais outra e vai continuar nesse processo até que ele caia em si. E aí agora o que acontece? A esposa que foi abandonada se une a um outro companheiro e passa a viver maritalmente com ele. Vejamos o que o iudeu faz. Os dias correram sobre os dias e quando o iudeu ainda relativamente moço mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche regressou doente a cidade em que se havia consorciado buscando aconchego da esposa cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruíra não mais na ânsia de ajudá-la ou de amá-la e sim no propósito de esclavizá-la por enfermeira de seu corpo abatido eis que a reencontra feliz junto de outro movido de incompreensível ciúme de vez que renegara o lar sem motivo justo não suporta ver a alegria da companheira matando do eleito do coração deixando-lhe em breve todo o grupo que adentra em breve todo o grupo que o deu infelicitou se reúne inclusive ele próprio na esfera espiritual onde a justiça da lei sopesa os méritos e deméritos de cada um então ele mata o companheiro da da primeira esposa simplesmente pelo ciúme de viver de vê-la feliz com outro e aí a todos acabam desencarnando e a história prossegue nessa existência que nós acabamos de ver o desfecho e com o amparo de abnegados benfeitores regressam os personagens do drama doloroso ao resgate na reencarnação com o e o deu à frente das responsabilidades por ter maiores culpas Marcela concorda em auxiliá-lo e retoma o posto antigo ajudando na condição de esposa fiel Roberto é o companheiro assassinado que volta do qual e o deu é devedor da própria vida Sônia e Márcia são as duas irmãs que ele arrojou ao vício e à delinquência dele esperando hoje como filhas queridas o necessário auxílio para a reabilitação então as duas meninas que ele amava as duas filhas eram as mulheres que ele levou para o meretricio e o filho mais velho o rival do passado que ele colocou como rival que na verdade ele tinha abandonado a esposa e ela volta como Marcela percebe-se um espírito já bem mais evoluído que o próprio deu a ponto de aceitá-lo de volta e agora estava sendo abandonada mais uma vez o que pode acontecer com essa família isso aqui se processou na década de 50 40 50 essa família provavelmente já devem estar todos desencarnados ou alguns já chegando no final da existência o que pode acontecer com eles o que pode acontecer no caso todos os os males que aconteceu com essa família vai para conta de quem doí ou deu porque ele é o mais responsável para a conta dele e os benefícios que aconteceu que possivelmente possa ter acontecido vão para como méritos dele o que vocês acham não porque não seria justo se a Marcela se desdobrou e conseguiu levar a família até o fim de uma forma saudável esses benefícios não vão para a conta dele agora todo o mal que adveio para todos os envolvidos vai para a conta da vida dele porque ele foi o principal responsável pelo desfazimento do contrato espiritual porque como nós vemos aqui ele devia a própria vida para o filho mais velho e ele espancava o filho mais velho quase que só por pouco que não o matava e se continuasse assim provavelmente ele poderia até acabar matando mesmo o filho de tanto bater em situações ou abandonasse o filho então todos os processos ligados ao plano existencial do iudeu não estavam sendo realizados o assistente fez pequena pausa e acrescentou vocês não ignoram porém que a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita se não trabalharmos por nossa intensa e radical renovação para o bem através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos aperfeiçoa o sentimento somos tentados hoje pelas nossas fraquezas como éramos tentados ainda ontem porquanto nada fizemos para suprimi-las passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas segundo observam iudeu desplicente e surdo aos avisos da vida é o mesmo homem do passado buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico desprezando a esposa querendo estremecidamente as filhinhas das quais revê as companheiras do pretérito e nada faz para perder a instintiva aversão pelo filhinho que em cujo contato adivinha um antigo rival que lhe foi vítima da fúria arrasadora então aqui essa fala de Silas é muito interessante nós somos tentados hoje pelas mesmas fraquezas como éramos tentados ainda ontem nós vimos no caso da semana passada Marina foi a outra na encarnação anterior mesmo recebendo a esposa que ela traiu como irmã ela continuou no processo da traição e o deu aqui a mesma coisa a tendência a traição sendo repetida sendo repetida novamente e aqui como diz Silas e o Deus desprecente surdos aos avisos da vida é o mesmo homem do passado buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico daqui a pouco ele se casa com a Mara e vai concluir a relação com ela já buscando uma outra relação e assim vai indo recapitulando os mesmos processos do passado que ele trouxe para que qual que era o grande objetivo do iudeu com base nisso qual que nós podemos refletir que seria o propósito existencial do iudeu desenvolver a fidelidade exatamente por causa da traição sistemática a fidelidade é o propósito da sua vida mas indagou Hilário se ele não encontra em Marcelo o amor integral por que razão ainda agora na presente romagem terrena teria desposado a afetividade juvenil não é sinal de confiança e ternura sim encareceu Silas bondoso é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor puro e sublime nosso amor é por enquanto uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão na fome de prazer e na egolatria sistemática que fantasiamos como sendo a celeste virtude por isso mesmo a nossa afetividade terrestre quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física pode ser um conjunto de estados mentais consubstanciando simplesmente os nossos desejos e nossos desejos se alteram todos os dias então essa comparação muito interessante né muitas vezes na juventude a pessoa encontra claro aquela pessoa que ele tem um vínculo do passado muitas vezes até para um casamento expiatório e se unem acreditando que estão se casando com como se diz o homem da minha vida a mulher da minha vida e se casam se consorciam e vão perceber ao longo do tempo que o casamento ou é expiatório na terra ou ele é provacional são poucos os casamentos de almas afins na terra almas que realmente já tem uma construção positiva em conjunto são pouquíssimos a grande maioria ou são provacionais como é o caso da da Marcela ou são expiatórios que são os casamentos mais ainda dolorosos e tem os casos claro os casamentos que são são acidentais como nós vamos ver o caso do Otávio na semana que vem mas quase sempre ele é visto o amor é confundido com o desejo que a paixão gera enquanto quanto ao desejo e a paixão tudo fica muito fácil depois que o desejo e a paixão diminui como é natural as coisas começam a se complicar caso as pessoas não se disponham a desenvolver as virtudes do propósito porque havendo o desenvolvimento da virtude do propósito o que ocorre? o casamento se torna o que? uma grande experiência de elevação quando o casal se dispõe pelo menos um dos cônjuges a exercitar a virtude do seu propósito a própria relação se torna uma grande fonte de elevação é uma experiência desafio mas que contribui com o aprimoramento das criaturas por isso que existe essa instituição na terra em razão disso recordemos o imperativo da recapitulação nessa ou naquela idade física o homem e a mulher com a supervisão da lei que nos governa os destinos encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescindem para a justa ascensão as esferas mais altas assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões nem sempre porque as estimemos em sentido profundo mas sim porque o passado a elas nos reúne a fim de que por elas e com elas venhamos adquirir a experiência necessária a assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria é aquilo que nós acabamos de falar então as uniões se dão por afinidade não afinidade no sentido de que são almas que se amam profundamente mas almas vinculadas umas às outras com o objetivo de uma renovação de um trabalho em comum como o caso de Udeu e Marcela é por isso que a maioria dos consórcios humanos por enquanto constituem ligações de aprendizado de sacrifício em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência umas das outras nesses embates alinham-se os recursos da redenção quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei que ordena seja mantido o bem de todos acima de tudo mais ampla liberdade encontra para a vida eterna quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o senhor nos confia mais elevada ascensão a glória do amor divino bonito nessa fala do Silas então vejamos que o grande objetivo é o aprendizado e para que haja aprendizado numa relação conjugal seja provacional seja expiatória é necessário que haja sacrifício que haja renúncia que haja todo um esforço para ver a relação de aprendizado dentro da própria relação então aduzir nosso amigo Ildeu estará interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou isso mesmo e Marcela perguntou Hilário garantirá por ele a sustentação do lar naquele momento isso era uma incógnita não tinha como saber se Marcela ia realmente fazer as vezes das questões dela própria e do próprio esposo é o que esperamos e tudo faremos para auxiliá-la aquilo que nós estamos vendo no mundo espiritual sempre acontecerá os auxílios principalmente numa situação como essa o auxílio vai ser redobrado já que o esposo mais uma vez faliu nos contratos assumidos então o auxílio espiritual vai ser muito maior não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa insistiu meu colega quem poderá medir a resistência dos outros falou Silas sorrindo Marcela é senhora de si e com a deserção do esposo é chamada em cargos duplos desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobrepõe as vicissitudes da existência mas se revasvalar para delistuosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica na qual os filhos devem crescer para o bem mais complicado e mais extenso se fará o débito de e o deu porquanto as falhas que ela venha cometer serão atenuadas pelo injustificável abandono em que o lançou o marido quem se faz responsável por nossas quedas experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes aquilo que nós já falamos todo o bem que acontecer para essa família vai ser benefícios dela e dos filhos mas todo o mal que acontecer vai para a conta da vida dele como responsável maior e no caso dela ela tem atenuantes em relação aos próprios acontecimentos hilário meditou meditou e disse em seguida imaginemos porém que Marcela e os filhinhos consigam vencer a crise esmagando com o tempo as necessidades e que são agora vítimas figuremos terminando a atual reencarnação com plena vitória moral em confronto com iudeu retardado impenitente e devedor se a esposa aquele aquele que acendeu que melhorou vai ficar escravizado ao débito do outro não seria justo né porque um acende o outro permanece na retaguarda então tem a ver com a pergunta que Lário faz aqui o que permanece na retaguarda para quem que ele vai dever vejamos a resposta muito significativa Sila estampou significativo gesto facial explicou embora estejamos todos uns diante dos outros em processo reparador de culpas recíprocas em verdade antes de tudo somos devedores da lei em nossas consciências fazendo mal aos outros praticamos o mal contra nós mesmos é isso que nós temos trabalhado quando nós defraudamos a nossa relação com as leis divinas nós estamos criando débitos para as nossas consciências não é para com o outro especificamente se o outro nos perdoa e acende ele não vai ficar escravizado a nós nós vamos para perante as nossas próprias consciências nos edimir a partir de serviços a outras pessoas oi 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 aham mas tem lógico que ao ao com c caiu e que a repente como se cumprir o processo dele também vai entre os débitos dessa questão e como nós podemos sair de o momento de ele como poderia ser esse processo cair com os livros que fez o bem mesmo ou uma nova aproximação? A pergunta é se o deu futuramente cair em si. Como que vai ficar o caso dele? Ele vai resgatar o débito perante a própria consciência. Independente de qualquer coisa, ele não tem como retomar um passado que ele já deixou para trás. Seja da existência anterior, seja dessa existência. Mas ele tem como fazer o bem a partir do momento que despertar. É o que acontece com todos nós. A partir do momento que nós despertamos, nós somos convidados a fazer o bem no limite das forças. Se ele passar a fazer isso, ele vai ter as atenuantes desse esforço. Se ele poderia ressignificar ainda na mesma existência, a qualquer momento. porque nós somos espíritos imortais o tempo todo, não é, Jéssica? Seja no corpo, seja fora do corpo. É aquilo que Paulo de Tarso fez. De assassino, de cristão, o que ele se tornou? O primeiro, o grande apóstolo, não o primeiro, mas o grande apóstolo do cristianismo, na mesma existência. Caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se o nosso amigo mergulhado na terra, veluzai o deu na própria consciência, sofredores e tristes, quais os tornou, atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo, e pagará em serviço a outras almas, na senda evolutiva, o débito que lhe onera o espírito. De vez que ferindo os outros, na essência estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas, nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Olha como interessante. Mesmo que a esposa e os filhos ascenderem e se tornarem felizes, e o Deus os verá na sua mente infelizes, como se eles estivessem ainda naquela situação que ele os abandonou, até que ele se quite perante a própria consciência. Isso quer dizer, a palavra de Hilário, porém, foi cortada pela observação do assistente, que, em lhe surpreendendo as ideias, falou firme. Isso quer dizer que, se o Deus, mais tarde, desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos das provas árduas que o povo provir desreserva. Deus meu, clamou Hilário, triste, quanto tempo, então, para uma empresa dessas? E quanta dificuldade para o reencontro se os entes queridos não se dispuserem a esperar? Sim, confirmou Silas, quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. A cada um, segundo as suas obras, ensinou o divino orientador, e ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Então, aqui Silas repete a fala de Jesus, a cada um, segundo as suas obras, a questão dos efeitos em relação às causas. Se nós queremos efeitos amorosos, justos, caridosos, que nos gerem felicidade, somos convidados a causar isso, a cada um, segundo as suas obras. Se nós plantamos espinhos, vamos colher espinhos. Aí, no caso daquele slide, que eu vou te falar, que ele não é a gente que faz doce, ele não é o que faz doce, até que ele faça o déficit completo. Se ele tem esse esforço de reivindicação, que a gente está falando, e auxiliar por meio de drogas, pela Marcela, ele não pode, mesmo antes de ficar, todos os débitos, já vêem os débitos? Se o iudeu pode ver a esposa e os filhos felizes, antes de quitar os débitos? Se eles próprios ajudarem, eles nem vão conseguir perceber a ajuda, como acontece com muitos espíritos, numa situação que ainda estão envolvidos pelo remorso, eles não conseguem perceber a ajuda. Por quê? Porque, veja, não é uma questão do outro. O outro está feliz, mas se a pessoa estiver consciencialmente, com a consciência maculada, pelas próprias ações, não maculada, mas os resquícios das próprias ações, o outro pode estar feliz do seu lado, mas a pessoa vai ficar infeliz. É nesse sentido que o Silas coloca. É no sentido de que não é a presença do outro que já irá nos gerar felicidade. Como o caso do irmão Jacó. Ele estava na colônia da filha dele, na casa da filha, que vivia muito feliz na colônia, e ele permanecia infeliz. Está para entender por quê? Por que ele entrou até em depressão no mundo espiritual? No livro Voltei, ele fala disso. Porque o estado íntimo dele, mesmo na presença de espíritos felizes, quando ele foi receber a homenagem no templo, todos estavam felizes e ele estava muito infeliz. Ele começou a gritar desesperado. Por quê? Porque a questão é sempre consciencial. Então, vamos só para finalizar, fazer um resumo da história do Ildeu. O propósito existencial, que nós já falamos, desenvolver a fidelidade consciencial para transmutar o egoísmo, o egocentrismo e a tendência à traição reiterada no passado. Programa existencial, atividade principal. Convivência familiar com a esposa e filhos, na qual exercitaria o propósito existencial, reconciliando-o com a sua própria consciência, sendo fiel à esposa, devotada, que reencarnou para ajudá-lo, apesar de ter sido traída no passado próximo, e, ao mesmo tempo, reconciliando-o com o segundo companheiro da esposa abandonada, que ele transformou em seu adversário no passado, tendo-o assassinado, hoje reencarnado como seu filho primogênito, reabilitando-se também com as duas mulheres que ele levou ao prostíbulo, depois de usá-las e traí-las, hoje reencarnadas como suas filhas. Então, o programa existencial de Ildeu, a atividade principal era essa, que ele praticamente abandonou. A complicação do plano existencial. Ildeu recusa-se a exercitar a virtude do propósito, a fidelidade consciencial, traindo novamente a esposa devotada, ligando-se a uma pessoa que agia de forma leviana, adiando a dívida para com a própria consciência e com todos os envolvidos no drama da reencarnação passada. Além da traição, Ildeu também tentou assassinar a própria esposa, fato impedido pelo auxílio espiritual, mas que, se fosse realizado, agravaria de uma forma superlativa a sua deserção do plano previamente traçado. Então, se fosse consumado esse assassinato, aí a gravidade de toda a complicação seria muito, muito grande. Porque os filhos sofreriam intensamente, inclusive as duas meninas, que ele amava, e aí não daríamos para nem mensurar o quanto seria grave o débito dele. Fatores que corroboraram com a complicação do plano existencial de Ildeu. Preguiça moral. Não se dispôs a ouvir os apelos da própria consciência para desenvolver a fidelidade consciencial. E, encontrando a escapatória que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o clamavam à vigilância, exclamou a feição de vítima, realmente não posso mais. Agora, para mim, só restam dois caminhos, suicídio ou desquite. E o Deus morece à frente da luta em pleno exercício da faculdade de escolher. Não será justo lhe violentes ou livre-arbítrio, impondo-lhe atitudes que a ele compete cultivar. E o Deus ausenta-se agora dos contratos que abraçou a benefício de si mesmo, e interrompe o resgate das contas que lhe são próprias. Voltará, porém, mais tarde aos débitos que ouvida, talvez mais onerado perante a lei. Então, a preguiça moral impediu que ele fizesse os esforços. Mecanismos enganosos do ego que corroboraram com a preguiça moral. E, gritando intemperante, mostrávamos-nos a tela as suas recordações, em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia a mente, como sendo a mulher ideal. Sempre aquela que, do momento, é a ideal. A outra não é a ideal. É o que ele se enganava ali. Cotejava-a com a esmaecida figura da esposa que as dificuldades acrabunhavam e, governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Valorização da persona, identificada com a subpersonalidade do passado. A reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Se não trabalharmos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos para suprimi-las, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Segundo observam, e o Deus desplicente e surdo aos avisos da vida, é o mesmo homem do passado buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico, desprezando a esposa, querendo estremecidamente as filhinhas, nas quais revê as companheiras do pretérito, e nada faz por perder a instintiva aversão pelo filhinho em cujo contato adivinha o antigo rival que lhe foi vítima da fúria arrasadora. Então nós estamos vendo aqui, ele valorizando a subpersonalidade, a persona identificada com a subpersonalidade do passado, em vez de identificada com o ser essencial. Na existência última em que ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências, ele, depois de casado, continuou irrequieto entre a irresponsabilidade e aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente enganou uma delas, abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado. Passando, porém, ao convívio da segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, que os pais, à beira do túmulo, lhe havia entregue. E o Deus não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil, para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis, entrando em franca decadência moral, precipitou-as numeretíveis. Então, aqui lhe repetindo os mesmos processos do passado de abandono. Agora, vejamos a interferência obsessiva, também interferindo no processo da realização do plano. Interferência obsessiva para que o Deus traísse os seus compromissos, agravando ainda mais com o assassínio da esposa, de alma aturdida pela influência dos homunicidas desencarnados, que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria o Deus aniquilar a companheira naquela mesma noite. Dispondo da extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas, em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados, que ali se acolhiam. E a interferência obsessiva de encarnado para encarnado fica muito clara aqui. Ainda assim, não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-se a serviço de homem que até encontrá-la for honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-se-lhe ao julgo, mas de balde. Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade e ao prazer. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. Então, todas as características de um processo obsessivo, no caso, de encarnado para encarnado. Para concluir, vamos só fazer esse resumo com o gráfico para facilitar a nossa compreensão. A prova de fidelidade de Iudeu. O objetivo da encarnação é viver como espírito imortal, transitariamente encarnado, valorizando o essencial e não a persona. E o que Iudeu fez? Em vez de valorizar o ser essencial, nós estamos vendo aqui no centro do círculo, o espírito imortal em sua essência. É no ser essencial que ficou localizado as leis divinas e as virtudes. Então, ele ignorou as leis, ignorou os apelos da consciência e não se dispôs a desenvolver as virtudes, especialmente a virtude da fidelidade, que é a virtude do seu propósito. Na persona atual, em vez de agir como enfermeira das subpersonalidades do passado, ele tornou a persona de hoje cúmplice das subpersonalidades do passado. Então, a persona atual tem como objetivo auxiliar o ser essencial no desenvolvimento das virtudes. E Iudeu não se dispôs a fazer isso. Ele deu vazão às tendências que trazia no passado, na subpersonalidade que emerge no passado, no qual traiu a esposa, a segunda companheira, os pais dela e a irmã menor. Manifesta-se pela tendência a trair novamente. Então, a grande tentação de Iudeu durante a existência inteira vai ser a traição. E o grande esforço, a vida inteira, vai ser exercitar a virtude do propósito, que é, no caso dele, a fidelidade à própria consciência, a fidelidade com respeito ao outro. Então, os fatores que levaram Iudeu a trair, essa ideia de que nós usufruímos direitos sem praticar os deveres. Então, ele tinha o direito de abandonar e buscar sempre o prazer dele em detrimento do outro. A pergunta, como devem ser os esforços para que o plano existencial seja cumprido, especialmente o propósito? Aquilo que nós falamos, esforços diários, cuidados diários, quantos exercícios forem necessários diariamente. Virtude do propósito não é algo que se exercita de vez em quando. É diariamente. para conseguir êxito, só há esse caminho. E quais as reflexões que podemos tirar da história de vida de Iudeu? É essa que nós já refletimos, que todos nós somos convidados a fazer esforços. Qualquer movimento de descuido da nossa parte pode gerar todo um processo de comprometimento do nosso plano existencial. Alguma pergunta, gente? Nosso tempo acabou dando uma... Vamos fazer a nossa avaliação final, então? Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. do conteúdo que você entendeu que se aplica à sua vida. Nós refletimos neste encontro sobre as limitações que obstaculizam o plano existencial. Como você tem lidado com esses obstáculos? Você tem feito esforços para superar as suas tendências inferiores? A preguiça moral? Tem feito esforços para libertar-se de processos de influências espirituais? Como tem sido a sua vida? Senhor Jesus, Jesus, mestre, amigo, Mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos de poder estudar a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, que nos auxilia a compreender melhor a vida. Ampara-nos para que possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido, que as nossas existências sejam repletas de reflexões, para que nós realizemos o nosso plano existencial com amor, com carinho, e possamos colher os frutos desse cultivo. Seja conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo.